Música Olá senhoras e senhores, é um prazer estar participando aqui mais uma vez do programa Saber Direito. Eu sou o professor André Luiz Pai de Almeida, professor de Direito do Trabalho, professor de Processo do Trabalho e hoje nós vamos tratar de um tema bem relevante, não só para você acadêmico que está aí me assistindo, como também para você advogado, você profissional do direito de um modo geral que corresponde a estabilidade e acidente de trabalho. Estabilidade, acidente de trabalho, rescisão do contrato, dirigente sindical, membro da CIPA, gestante, e aí eu vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre a licença maternidade, é o tema do nosso curso. Na verdade, doutores, é um grande prazer participar aqui também com os nossos queridos alunos, a Camila, o Júlio e a Maria Lina, que estão aqui. Obrigado pela presença, pela participação de vocês. E nós também vamos trabalhar nessa primeira aula com o tema sobre estabilidade. Vou contar para vocês um pouco sobre o histórico da estabilidade, falar também da estabilidade, não só do dirigente sindical, como também do membro da CIPA, dá uma lembrada de como nós podemos requerer isso para efeitos de justiça do trabalho na nossa petição de forma bastante efetiva. Quero lembrar você que envia os e-mails para a gente com dúvidas, mensagens de uma forma geral, para o nosso saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Eu peço a você que você lembre sempre qual é o nome do professor e o nome do curso que está sendo dado. Repito, estabilidade e rescisão do contrato de trabalho. E como eu falei para vocês, a nossa primeira aula hoje será sobre estabilidade. Na verdade, doutores, é importante nós fixarmos alguns temas relevantes para efeitos de estabilidade. Quero lembrar vocês que a estabilidade no campo do direito do trabalho, ela não era só uma garantia de emprego, ela era um regime de trabalho. A estabilidade, gente, era um regime de trabalho porque a primeira estabilidade que o nosso país se deu conta e que ele efetivamente angariou, foi uma estabilidade trazida pelo artigo 492 da CLT. Artigo 492 da CLT, que tratava da estabilidade decenal. Tem muita gente que me pergunta isso e muita gente fala assim para mim. O André, o que era essa estabilidade decenal? E vocês vão entender por que eu estou utilizando esse verbo no passado daqui a pouquinho. Estabilidade decenal, a gente pode entender como uma recompensa. De fato, doutores, ela era uma recompensa mesmo. Era uma recompensa por empregado que permanecia prestando serviços por longo período de tempo por mesmo empregador. Chamava estabilidade decenal, e aí lembro mais uma vez que daqui a pouco eu explico por que eu estou utilizando esse verbo no passado. Mas chamava estabilidade decenal porque os empregados que trabalhavam 10 anos ou mais naquele mesmo empregador adquiriam aquela recompensa. Era mesmo uma recompensa por fidelidade. Aquele trabalhador que permanecia prestando serviços para o mesmo empregador por pelo menos 10 anos, dali para frente adquiria estabilidade. Muitos de os laboralistas, inclusive, falavam, e com razão, que era a chamada estabilidade definitiva. Aliás, doutores, a única estabilidade definitiva que o nosso país se deu conta que ele teve. Por que a única? O que aconteceu foi o seguinte. Nós sabemos, sem demagogia, que empregador não gosta de empregado estável. Primeiro, a gente não pode esquecer o princípio da estabilidade. Por que que existe? Qual é o espírito do legislador ao dar estabilidade para determinados empregados? Raciocine aqui comigo. Você acha que se eu tenho um empregado, que eu gosto desse empregado, esse empregado é um cara que não falta, é uma pessoa que não fica doente, não reivindica, não me perturba, é um cara que veste a camisa da minha empresa. Esse cara precisa ter medo de ser mandado embora? Ele precisa ter garantia de emprego? Ora, claro que não. Ele não vai ser mandado embora. Ou seja, estabilidade socorre quem? Ah, socorre aquele que vai perturbar um pouquinho o empregador. Não há menor dúvida disso. Aquele que o empregador vai querer mandá-lo embora. E por isso, ele tem direito à estabilidade. Ora, doutores, o critério é simples. Simples. Uma das estabilidades que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Por que que dirigente sindical tem estabilidade? Porque é claro que esse dirigente sindical, ele vai brigar com o empregador dele praticamente todo dia. Então, esse cara não vai chegar e vai falar assim, pô, eu vou bater de frente com o meu empregador todo dia, na primeira oportunidade, meu empregador vai me mandar embora. Por isso, ele vai falar assim, não, eu vou bater de frente com o meu empregador, sim, ele não vai me mandar embora porque eu tenho as costas quentes. Mas, essas costas quentes se chamam estabilidade. E, na verdade, gente, por que efetivamente empregador não gosta de empregado estável? Justamente por causa disso. Estabilidade quebra muito o poder de direção do empregador. Estabilidade não é algo bem-vindo, porque, na verdade, o empregador, em alguns casos, até para mandar o empregado embora por justa causa, tem que promover uma ação, que é o inquérito judicial. Nós vamos lembrar disso daqui a pouquinho. Então, na verdade, é um ambiente perturbado de trabalho. Empregador não gosta de empregado estável, a verdade é essa. O que começou a acontecer com o estável decenal? Os empregados começaram a adquirir nove anos de emprego e começaram a ser demitidos, começaram a ser mandados embora. Na verdade, doutores, esses empregados entraram com ações na Justiça do Trabalho com uma tese muito interessante. A tese, doutores, ela era tão interessante que foi pela primeira vez que um poder judiciário no nosso país, quando eu falo poder judiciário friso, não só a Justiça do Trabalho, estou falando o poder judiciário como um todo, foi a primeira vez que um poder judiciário no nosso país se viu diante do inverso do direito adquirido. Como assim, André, o inverso do direito adquirido? Inverso do direito adquirido, que é a chamada perspectiva do direito. O direito adquirido, todos nós sabemos o que é. Quando nós adquirimos algo em razão de forma bastante específica de vir uma lei e mudar aquilo, nós, por termos efetivamente adquirido aquele critério, continuamos com ele. A perspectiva do direito é justamente o contrário. A perspectiva do direito ocorre quando o empregado, ou quando qualquer pessoa, não adquiriu aquele direito ainda, mas está prestes a conquistá-lo. Foi isso que aconteceu. Esses empregados, que com nove anos de trabalho começaram a ingressar com ações na Justiça do Trabalho, eles falavam, olha, durante todo esse tempo eu prestei serviços para esse empregador, cumprindo com todas as minhas obrigações. Trabalhei correspondendo a todas as exigências que me foram feitas. E mais, algo que pegou muito os juízes do trabalho à época. Eles falavam e comprovavam, recebi até melhores propostas de trabalho, mas, por faltar pouco tempo para eu alcançar a minha recompensa, que é a estabilidade decenal, eu não aceitei essa proposta. Portanto, não é possível o meu empregador, sem motivo aparente nenhum, aliás, com o único e claro intuito de obstar seguimento a essa minha recompensa, que é a estabilidade decenal, me mandar embora, faltando poucos meses para a minha conquista. E, portanto, eu tenho uma perspectiva de, em curto período de tempo, desculpe, conquistá-la, eu devo ser reintegrado por ter a perspectiva de direito. Gente, a tese era tão boa que a Justiça do Trabalho admitiu essa perspectiva de direito. A época até baixou uma súmula, que era a súmula 26, hoje não existe mais, mas a súmula, na época, falava o seguinte, olha, os empregados que têm nove anos de serviço, eles já não podem ser demitidos porque já têm estabilidade, pela perspectiva de direito, eles já têm estabilidade decenal. Eu não duvido que a intenção do tribunal era muito boa, mas me desculpe, né? A consequência era óbvia. Oito anos, rua. E foi isso que começou a acontecer. Os empregados começaram a adquirir oito anos de empresa e começaram a ser demitidos. Tanto é verdade que esses empregados começaram a entrar com ações na Justiça do Trabalho de novo. E aí o TST brecou isso. O TST falou à época, olha, nossa intenção, a intenção da Justiça Laboral como um todo é manter o vínculo de emprego. E se nós formos garantir essa perspectiva de direito, ao invés de manter, nós vamos estar diminuindo cada vez mais. Porque é claro, né, doutor? E se garantisse com oito, com sete, mandava embora e assim por diante. Vendo que esse regime da estabilidade decenal estava efetivamente fragilizado, o que aconteceu? Em 1966, foi instituído um regime paralelo à estabilidade decenal, que consistia no regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma das conquistas mais brilhantes que nós temos. Um instituto brilhante, doutores, porque ele é brilhante como um todo. Na verdade, o Fundo de Garantia, ele efetivamente é um fundo que garante o tempo de serviço do empregado, onde, como vocês sabem, o empregador deposita 8% no sétimo dia do mês subsequente ao vencido da remuneração que o empregado obteve no mês passado. E fica rendendo juros, correções, porque esse dinheiro é uma poupancinha, a gente pode dizer assim, porque o empregado só pode sacar em situações específicas. Mas, na verdade, o que aconteceu? De 1966 para frente, o Fundo de Garantia e Estabilidade Decenal tornaram-se regimes híbridos na contratação dos empregados. O empregado que ingressava na empresa, ele, empregado, optava pelo regime que queria. Não, quero ser regido pela estabilidade decenal ou quero ser regido pelo Fundo de Garantia. O que acontece, doutores, e é importante a gente lembrar, é que 20 anos depois, 1986, foi feita uma pesquisa pelo Ministério do Trabalho e sequer 8% dos empregados estavam trabalhando sob o regime decenal. Todo mundo era Fundo de Garantia. Aí você vai me falar, por que, André, os empregados preferiam optar pelo Fundo de Garantia? Eu respondo a vocês, não, os empregadores preferiam o Fundo de Garantia. Aí você vai me falar, André, mas tem alguma coisa errada aí. Os empregadores preferiam o Fundo de Garantia, mas você não acabou de falar para a gente que a opção era do empregado? Pois é, doutores, só que essa opção é uma opção muito sujêneres. Porque, na verdade, a opção de contratar é do empregador. A opção de contratar, efetivamente, é do empregador. Então, o que acontecia era um caso muito simples. Por exemplo, vamos imaginar que a Camila fosse fazer uma entrevista na minha empresa. E eu chegava para a Camila e falava, Camila, você vai optar pelo quê? Pelo Fundo de Garantia ou pela estabilidade decenal? Não, André, eu vou optar pela estabilidade decenal. Ótimo, Camila, você preenche aí a sua fichinha, se for necessário, eu te contrato. Ela olhava para mim e falava assim, André, e se eu optar pelo Fundo de Garantia? Ah, Camila, você começa hoje. É claro que existia uma opção clara também do empregador. Verificando que esse regime da estabilidade decenal estava falido, a Constituição atual extinguiu o regime. A Constituição atual, doutores, ela não mais observou o regime da estabilidade decenal. Não existe mais estabilidade decenal. Aí você vai me falar, André, você está querendo dizer que a partir de 1988 não existe mais estabilidade decenal? O certo mesmo é falar que a partir de 1988 não existe mais a possibilidade de contratação pelo regime decenal. A partir de 1988 o regime do fundo passou a ser obrigatório. Daí a justificativa que eu chamava a estabilidade decenal utilizando esse verbo no passado. A partir de 1988 o fundo passou a ser um regime único. E no ano de 90 a lei 8.036 passou a reger o fundo de garantia, que é a lei que rege o fundo de garantia até hoje. Lei 8.036 de 90. Então, a partir de 1988 o empregado que é contratado, ele não precisa, como eu utilizei o exemplo da Camila aqui, ele não precisa chegar, eu, empregador, não preciso chegar para o empregado e perguntar qual o regime que você quer. Ele será pelo regime do fundo de garantia sempre. Obrigatoriamente será regido pelo regime do fundo de garantia. A estabilidade se extinguiu. A possibilidade de contratação dos empregados pelo regime estável decenal foi extinta. Claro, né, doutores? Aqueles que tinham direito adquirido, eles já efetivamente angariando esse direito, continuaram com esse direito dali para frente e puderam ter a continuidade do regime decenal, do regime estável dali para frente. O que é importante a gente frisar. Uma vez, caiu uma pergunta numa prova pública que era assim. Empregado foi contratado em 1981. E para você que está aí prestando prova pública, OAB, concurso público, é sempre importante a gente lembrar isso. Empregado contratado em 1981, sob o regime do fundo de garantia, desculpe, sob o regime da estabilidade decenal. Após 15 anos de serviço, esse empregado foi demitido sem justa causa. O que ele deve postular na Justiça do Trabalho? 90% dos alunos, dos examinandos, estavam lá e falavam o seguinte. Bom, espera aí. Ele entrou em 1981 como optante da estabilidade decenal. Perfeito. Trabalhou 15 anos, foi demitido sem justa causa? Opa! Ele tem direito adquirido. Então, ele deve entrar na Justiça do Trabalho e postular a sua reintegração, porque ele tem estabilidade decenal, porque ele tinha direito adquirido. Doutores, como que eu vou falar em direito adquirido sem a obtenção do direito? Para que esse empregado tivesse direito adquirido, ele deveria, em 1988, já ter 10 anos de serviço prestado, ou 9 pela perspectiva que já foi informada aqui. Se o cara foi contratado em 1981, meu amigo, até 88, ele não tem como ter direito adquirido, porque ele não tinha o direito, ele tinha 7 anos de serviço. Então, ele efetivamente não tinha esse direito. Agora, uma coisa interessante. Vocês perceberam que a Constituição Federal simplesmente esqueceu desse tipo de empregado? Você imagine aquele empregado que começou a trabalhar em 1981. Ele trabalhou 7 anos pelo regime da estabilidade decenal. Em 88, a Constituição tirou dele a estabilidade decenal, porque ele não tinha direito adquirido, já que ele não tinha o direito, ele não tinha 10 anos ainda, mas ele também não tinha fundo de garantia. Ele ficou completamente desamparado, absolutamente desamparado. O cara entrou em 81, de 81, 88 não teve 10 anos, não adquiriu a estabilidade decenal e nunca recebeu fundo, porque ele era optante da estabilidade decenal. Como que fica a vida desse sujeito que a Constituição desamparou? A CLT, no artigo 478, estabelece uma indenização suplementar. O artigo 478 da CLT estabelece uma indenização equivalente a um mês de serviço para cada ano prestado sob o regime decenal, ou fração igual ou superior a seis meses. Então, a CLT não desamparou esse tipo de empregado, não. A CLT chegou e falou o seguinte, ó, nesse exemplo da prova pública que caiu, você trabalhou sete anos sob o regime decenal e perdeu o regime decenal e não teve fundo de garantia, você tem direito a sete salários, porque o artigo 478, repito, consolidado, ele estabelece uma indenização pertinente a um mês de salário para cada ano de serviço prestado sob o regime decenal, ou fração igual ou superior a seis meses. Combinado? Isso, então, uma indenização suplementar para não deixar esse cara desamparado. O que dá a entender que, a partir de 1988, nós passamos a ter exclusivamente estabilidades provisórias. Exclusivamente. Sabe aquela estabilidade que tem data certa de início, mas também tem data certa de fim? Porque, afinal de contas, a única definitiva que existia, que nós tínhamos, que era estabilidade decenal, foi extinta em 1988. Então, a partir de então, nós passamos a ter exclusivamente estabilidades provisórias. E é sobre elas que nós passamos a falar a partir de agora. Primeiro, como postular essa estabilidade? Eu falo com você que já é advogado, eu falo com você que é juiz do trabalho, eu falo com você que é acadêmico e que vai fazer a prova da OAB na segunda fase de trabalho e quer fazer algo bem feito. Sabe por que isso? Vejo, na prática, erros brutais com relação ao pedido de reintegração do empregado. Dou um exemplo para vocês. Numa das minhas aulas de pós-graduação, estava falando sobre esse mesmo tema, estabilidade, e depois de um determinado tempo, um aluno meu, advogado, levantou a mão e chegou para mim e falou assim, professor André, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor está falando de estabilidade e a doutrina antiga até diferenciava muito estabilidade da garantia de emprego. Falava que estabilidade mesmo era só para decenal e garantias de emprego são garantias provisórias. Mas o senhor mesmo não costuma, nas suas bancas, diferenciar estabilidade e garantia de emprego, o que é bem verdade. Eu, mesmo sendo provisória, eu acho que a estabilidade é uma garantia de emprego provisória. Estabilidade nada mais é, doutores, do que dar a oportunidade do empregado não ser demitido. Estabilidade é, não há possibilidade de demitir o empregado contra a vontade do empregador. Ou melhor, do empregado. Ainda que o empregador não aguente aquele cara, ele tem que ficar com ele. Isso é estabilidade. É garantia de ficar no emprego mesmo contra a vontade do empregador. A estabilidade só se quebra com a demissão por justa causa, pelo lado do empregador. Aí você vai me falar, nossa professor, mas a justa causa quebra a estabilidade? Ora, doutores, se nós raciocinarmos um pouquinho, vocês vão ver que sim. Se eu flagrar uma gestante furtando o caixa da minha empresa, eu não vou precisar ela esperar ela me roubar até cinco meses após o parto para mandar ele embora. O que é isso? É claro que a justa causa quebra a estabilidade. Em alguns casos até precisa de uma ação para apurar. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas preste atenção nisso. Se você pega um cliente, se cai numa prova, chegou ao seu escritório, você contratado como advogado desta parte. E essa parte chega a você e fala o seguinte, olha, eu fui demitido e eu tenho estabilidade. E eu fui demitido sem justa causa. Esse meu aluno dessa pós-graduação falou para mim, professor, me desculpe, mas estabilidade não é garantia de emprego? É, estabilidade é garantia de emprego. Ora, mas se o empregador pode mandar o empregado embora e indenizar pelo tempo restante da estabilidade, não há que se falar em garantia de permanecer no emprego. Então, me desculpe, professor, mas estabilidade mesmo não existe. Esse é o erro. E isso, na verdade, é um erro crasso. Estabilidade existe sim, gente. Existe de maneira muito clara estabilidade. Por quê? De fato, esse meu aluno, ele tinha razão. Se você pudesse mandar o empregado embora e indenizar pelo tempo restante da estabilidade, você, de fato, não haveria que se falar na garantia dele permanecer no emprego. Mas isso não existe. Atenção pelo negrito que eu vou utilizar na voz. Isso não existe. Isso não existe. A possibilidade do empregador demitir o empregado e indenizar pelo tempo restante da estabilidade é algo juridicamente incorreto. Ah, André, mas acontece. Ah, doutores, acontece. Acontece, mas acontece de maneira errada. O que acontece e que a gente precisa entender é o seguinte. Na verdade, nós temos alguns jus laboralistas, um dos mais brilhantes, até peço vênia para citá-lo, Arnaldo Susequinde, nada mais, nada menos, que fez a nossa CLT. Ele tem um livro onde ele fala assim, a conversão da reintegração e indenização não é faculdade do empregado ou do empregador, mas prerrogativa exclusiva do julgador. Doutores, eu já vi na prática trabalhista acontecendo isso com clientes que chegam ao minha banca de direito do trabalho. Falando assim, professor, mandei o empregado embora, ou doutor, mandei o empregado embora, indenizei pelo tempo restante, o cara entrou na justiça e foi reintegrado. Eu falei, isso é certo. Você fez errado. Isso é certo. Porque o único que pode converter a reintegração e indenização é o juiz. Eu já vi mesmo, empregador que manda o empregado embora, indeniza e o cara entra na justiça e é reintegrado. Sabe a última que eu vi? Empregador mandou o empregado embora, indenizou, entrou na justiça do trabalho e o juiz falou assim, você vai indenizar de novo, porque não fui eu que mandei indenizar e só eu poderia mandar quem paga mal, paga duas vezes. Especificamente, doutores, isso acontece muito na prática. Aí você vai me falar, ah, perfeito, isso então é doutrina, né? Isso é jurisprudência? Isso é texto de lei. É o artigo 496 da CLT. Se você analisar o artigo 496 da CLT, fala que só o Tribunal do Trabalho poderá converter a reintegração e indenização. Quando fala lá em Tribunal do Trabalho, doutores, eu peço que vocês entendam isso não como órgão jurisdicional, mas como justiça do trabalho. O que o 496 está falando é empregado, demitido sem justa causa. Ele deve entrar na justiça do trabalho e postular a sua reintegração. Caso o juiz do trabalho em audiência verifique que existe muita animosidade entre as partes, que reclamante e reclamado não se suportam mais, que não há como ter uma relação de emprego cordial, o juiz do trabalho pode converter a reintegração e indenização. O juiz do trabalho poderá converter a reintegração e indenização. Não há parte. Vou mais fundo a vocês. Um pedido em uma reclamação trabalhista, em uma petição inicial, o pedido de indenização decorrente de estabilidade, ele é inepto. É inepto porque não demonstra ânimos do empregado voltar ao emprego. Se não há ânimos, não há que se falar em instabilidade. Opa, André, então acho que eu estou entendendo. Você deve estar querendo me dizer, então, que se eu for entrar com uma reclamação trabalhista agora, postulando algo decorrente de empregado estável, eu devo postular a reintegração dele no serviço? É isso. Você deve postular a reintegração deste empregado no serviço. Se você quiser falar na sua petição, caso vossa excelência entenda por bem que a converta e a indenização, ótimo, você pode falar. Mas isso pode ser feito de ofício pelo juiz. O direito, e nesse ponto nós estamos ingressando um pouquinho em processo do trabalho, o direito processual do trabalho admite que o juiz converta aquela obrigação e indenização sem que isso caracterize uma sentença extrapetita. Ainda que você só pleiteie a reintegração do emprego, o juiz, repito, sem a caracterização de prolatar uma sentença extrapetita, poderá converter aquela reintegração e indenização. E aí fixo mais uma vez para você advogado, você examinando, que vai prestar, por exemplo, a prova da OAB, que vai amanhã entrar com uma ação trabalhista. Como esse pedido deve ser feito? De que maneira eu postulo essa reintegração? Eu posso postular por meio de liminar? Ah, você deve postular por meio de liminar, sem dúvida nenhuma. Eu só quero uma atenção especial de vocês para isso. Doutores, a liminar, ela tem sempre que andar de mão dada com alguém. E ela tem sempre que andar de mão dada com alguém que tenha legitimidade para dar a mão a liminar. Primeiro, eu às vezes escuto por aí, fulano de tal entrou com uma liminar. Ah, eu sou advogado, eu vou entrar com uma liminar. Eu sempre costumo dizer, eu acho que esse é o melhor advogado do mundo. Porque ele já entrou com a liminar. É a mesma coisa, por exemplo, da Maria Lina chegar para mim, chegar no meu escritório e falar assim, doutor, eu estou com um problema. Eu falo, Maria Lina, vem aqui para o meu escritório que eu vou entrar com a sentença. Você já entrou com a liminar, você já ganhou. Ninguém entra com o liminar. Isso é um erro técnico crasso. Você entra com um pedido de liminar. Que seja no mandado de segurança, no habeas corpus, numa medida cautelar, você entra com um pedido de liminar. E a questão que eu quero que vocês entendam bem. Como esse pedido deve ser feito? Se vocês perceberem bem, o artigo 659, inciso 10 da CLT, ele fala da liminar para reintegrar no serviço dirigente sindical suspenso ou afastado pelo empregador. Esse 659, inciso 10, ele pode ser usado analogicamente não só para o dirigente sindical, mas para qualquer outro tipo de estável. Perfeito, André? Então, eu entro com uma reclamação trabalhista, como muitas vezes eu vejo, com o pedido de liminar, repito, vou adentrar um pouco em processo do trabalho, mas isso é de extrema importância para a nossa matéria. Não. Reclamação trabalhista com o pedido de liminar está errado. É um erro. Porque, doutores, lembra daquela frasezinha, eliminar tem que andar de mão dada com alguém. Eliminar não pode vir sozinha. E a reclamação trabalhista não tem legitimidade para dar a mão a eliminar. Está errado. André, mas eu vejo muito isso acontecendo na prática. Eu também vejo. Aliás, com dor no coração eu vejo. Por quê? Porque se apegam à redação literal do 659, inciso 10 da CLT, onde você pode postular uma liminar para reintegrar o dirigente sindical. Que, repito, pode ser estendida analogicamente aos outros estáveis. Ora, mas espera um pouquinho. Será que quando a CLT falava em liminar, ela estava querendo dizer a liminar de qualquer jeito? Não. A CLT também não precisa te dar aula. A CLT, quando está falando em postular a liminar, ela presume que você saiba como postular essa liminar. Então, na reclamação trabalhista, essa liminar está errada. Aí você vai me falar assim, Professor, eu já vi postulando esta liminar em medidas cautelares. Também já vi. Aí existe uma justificativa, mas também não é correta e eu explico o porquê. Se você propõe uma medida cautelar, e vocês sabem que a medida cautelar pode ser preparatória ou incidental. Preparatória é aquela proposta antes da medida principal e é incidental no curso dela. Portanto, atentem a essa palavra. Preparatória cautelar proposta antes da medida principal. Incidental é a cautelar proposta no curso da medida. principal. Portanto, cautelar é sempre o quê? Algo acessório. Sempre. Cautelar é sempre algo acessório. A cautelar, que caracteriza o seu objeto principal, ela infringe a sua própria natureza cautelar. Veja, raciocinem comigo. Proponho uma medida cautelar preparatória postulando a reintegração do empregado estável no serviço. Proponho a medida cautelar preparatória postulando a reintegração e o juiz concede a liminar e reintegra no serviço. Vocês devem se lembrar, e aqui não compete porque não é aula específica disso, mas vocês devem se lembrar se o que o Código de Processo Civil fala, que obtendo a cautelar, a liminar na cautelar, você tem 30 dias para promover a medida principal, sob pena de perda da eficácia da liminar. Perfeito. Eu propus a medida cautelar pedindo a liminar para a reintegração deste empregado no serviço. O juiz concedeu a reintegração. Eu tenho 30 dias para entrar com a medida principal, correto? O que eu vou falar na medida principal? A mesma coisa. Por isso, essas eram as chamadas cautelares satisfativas. Cautelar satisfativa, que eu tenho plena convicção que muitos de vocês já ouviram falar, é aquela cautelar que satisfazia por si só o objeto central da questão. Isso eram as cautelares satisfativas. Repito, a cautelar que satisfazia o objeto central da questão. Essa cautelar que satisfazia o objeto central da questão, chamadas de cautelares satisfativas, infringiam a sua própria natureza. Veio a tutela antecipada para acabar com isso. O que eu estou querendo dizer a vocês, doutores, que o objetivo principal da tutela antecipada era acabar com a cautelar satisfativa. Era postular algo de maneira antecipada, como o próprio nome destaca, de maneira antecipatória de tutela, postular algo que satisfazesse o objeto central sem a necessidade de cautelar. Você percebeu que no exemplo que eu citei da cautelar, eu entrei com a cautelar preparatória, obtive eliminar. Tinha 30 dias para falar a mesma coisa? Perde o objeto. Você percebeu? André, como que é um objeto correto de uma medida cautelar? Eu postulo hora extra e descubro que o meu empregador está vendendo todos os bens para se furtar de uma futura e possível execução. Eu entro com uma cautelar de arresto e falo, Excelência, arreste os bens, para que, caso eu ganhe efetivamente isso, eu tenha como executar. Doutores, a cautelar é deste tipo. Qual era a medida principal? A reclamação trabalhista estava postulando hora extra. Eu estou postulando um arresto dos bens para que, se eu ganhe as horas extras, eu tenha como garantir a minha execução. Ou seja, cautelar não pode ser o objeto central. Tutela. Tem que ser. A tutela é um pedido. O correto para que você faça o pedido para reintegrar o empregado estável é entrar com uma reclamação trabalhista, postulando uma tutela antecipada, com base no 273 do Código de Processo Civil, artigo 273 do CPC, que dá os requisitos da tutela antecipada para que você possa postular a reintegração desse empregado no serviço. E aí sim, você está fazendo um pedido juridicamente perfeito. Postular a reclamação trabalhista com liminar, me desculpe a expressão vulgar, mas feio, horroroso. Postular numa cautelar, infringe a natureza da cautelar, porque ela acaba sendo satisfativa. Postule, então, por meio de uma tutela antecipada. E sempre a reintegração, nunca a indenização pelos motivos que nós já falamos aqui. Agora, tratando especificamente das estabilidades provisórias, nós vamos falar da estabilidade do dirigente sindical. Doutores, a estabilidade do dirigente sindical, ela é prevista no artigo 515, parágrafo 3º da CLT. Artigo 515, parágrafo 3º da CLT. Essa estabilidade do dirigente sindical, ela tem prazo do registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Do registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Titular e suplente, tá? O suplente também tem essa estabilidade. Do registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Quando eu falo titulares e suplentes, doutores, eu gostaria de lembrar que pra cada titular tem que ter alguém no banco de reserva. Pra uma eventual assembleia que tenha uma impossibilidade do titular comparecer, esse banco de reserva assuma. Esse banco de reserva é o suplente e ele também goza de estabilidade. Como eu já falei pra vocês, dirigente sindical é aquele que vai pleitear, que vai brigar com o empregador. Então, ele precisa ter as costas quentes pra efeitos de estabilidade. O que acontece é, nós temos uma súmula do TST, e esta súmula, ela destaca a necessidade de comunicar a eleição ao empregador. Se vocês perceberem bem, a súmula 369 do TST, essa súmula, ela traz alguns itens. E nesses itens, que muitos chamam de inciso, mas tecnicamente súmula não tem inciso, né? Súmula tem item. Então, a súmula 369, logo no item 1, ela já destaca. Olha, o empregado eleito dirigente sindical, ele deve comunicar ao empregador a sua eleição. Claro, né? Ele tem que comunicar. O empregador não é obrigado a adivinhar que o cara foi eleito. Então, ele tem que comunicar a eleição. Só após a comunicação é que existe estabilidade. Eu quero deixar claro a vocês, então, uma coisa. Existem dois momentos dessa comunicação. Primeiro, o momento do registro da candidatura. Olha, eu registrei a minha candidatura. Estou aqui comunicando ao meu empregador que registrei a minha candidatura. Fui eleito. Estou aqui comunicando, ou o sindicato comunicando ao empregador que eu fui eleito, para continuar com essa estabilidade. Portanto, tem dois momentos indispensáveis para que se comunique este fato exigido pela súmula 369 ao empregador. Mas a súmula não para por aí. Ela descreve também a respeito de categorias profissionais diferenciadas. Primeiro, doutores, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é a categoria profissional. Estabelecida no artigo 511 da CLT, a categoria profissional é aquela que delimita não só a atividade preponderante do empregador, mas a atividade preponderante também dos seus empregados. O que eu quero deixar claro a vocês é que a regra é que o empregado não se vincule pela atividade que ele desenvolve na empresa, mas sim pela atividade preponderante que o seu empregador desenvolve. Vamos admitir, doutores, que o Júlio seja almoxarife de um banco. O Júlio é almoxarife de um banco. O Júlio, ele é almoxarife ou ele é bancário? Ele é bancário. Por quê? Porque a regra que é, eu não quero saber da atividade do Júlio, eu quero saber a atividade que o empregador dele desenvolve. O empregado se vincula não pela sua atividade, mas pela atividade preponderante que o empregador desenvolve. Então, se o Júlio é almoxarife, ele é bancário, ele não é almoxarife, porque o que vale é a atividade do empregador. Só que o parágrafo terceiro do artigo 511 da CLT estabelece a exceção. Exceção essa que nós chamamos de categorias profissionais diferenciadas. O que são categorias profissionais diferenciadas? Categorias profissionais diferenciadas são aquelas que o empregado se vincula pela sua própria categoria e não pela atividade preponderante do empregador, que é a regra, como eu acabei de utilizar o exemplo do Júlio aqui. Ou seja, atividades que não importam a atividade do empregador, atividades que efetivamente importam o que o empregado desenvolve. Porque, independente da atividade do empregador, não importa o que importa é a atividade desenvolvida pelo empregado. Eu pergunto a vocês, doutores, qual é a diferença de eu trabalhar como ascensorista num banco ou numa instituição de ensino? Nenhuma. Como eu costumo brincar, eu, ascensorista, não vou ouvir o final da conversa do passageiro de qualquer jeito. Então, de qualquer forma, doutores, acaba tendo essa caracterização. O meu trabalho como ascensorista não muda, quer seja num banco, quer seja numa instituição de ensino, quer seja numa metalúrgica. Portanto, eu, ascensorista, sou detentor de categoria profissional diferenciada. Tem mais? Ah, tem um monte. Advogados. Nós, advogados, temos categoria profissional diferenciada. Engenheiros, médicos, motoristas têm categoria profissional diferenciada. Cenotécnicos, todo esse pessoal que está trabalhando aqui nas câmeras, aqui da nossa TV Justiça, o pessoal que está ali na direção de imagens, todos eles têm categoria profissional diferenciada. Porque não importa se eles estão trabalhando numa instituição destinada ao destino ou uma instituição destinada ao entretenimento, a categoria deles é a mesma. A trabalha deles não vai mudar. O exemplo que eu dei do motorista, qual é a diferença de eu ser motorista numa metalúrgica ou motorista num banco? Eu vou ser motorista, vou desenvolver minhas funções do mesmo jeito. Tudo isso é categoria profissional diferenciada. E por que eu cheguei nesse ponto? Porque a categoria profissional diferenciada, ela, obviamente, faz com que o empregado seja regido pela sua categoria e não pela atividade do empregador. Lembra o exemplo que eu utilizei do Júlio agora há pouco? O Júlio é um muxarife do banco. Ele é regido por qual sindicato? Pelo sindicato dos bancários. Mas e se o Júlio fosse motorista de um banco? Ele seria regido pelo sindicato dos motoristas. Porque ele tem categoria profissional diferenciada. Opa, peraí então. Você quer dizer que se o sindicato dos motoristas tiver um piso salarial de R$ 800, o Júlio tem que ganhar no mínimo R$ 800? É isso mesmo. Mas, atenção. Para que o Júlio, no exemplo citado, é óbvio, seja detentor desta categoria profissional diferenciada, ele tem que exercer a função no banco, no exemplo citado. Isso se estende à estabilidade. Gente, a súmula destaca que o empregado, súmula que eu acabei de falar, 369, ela destaca que o empregado, ele tem a caracterização de ser detentor de estabilidade como dirigente sindical, atenção, só se na empresa ele desenvolver a atividade diferenciada. Por favor, eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Vamos citar o exemplo do Júlio. O Júlio é motorista de um banco. Ele é presidente do sindicato dos motoristas. Ele tem estabilidade no banco? Tem. Ele tem estabilidade no banco. Por quê? Porque ele exerce no banco a categoria diferenciada para a qual ele representa. Imagine outra hipótese. O Júlio é presidente do sindicato dos motoristas. Ele trabalha no banco, mas ele é caixa. Primeiro, ele sendo caixa de banco, alguma coisa impede ele ser presidente do sindicato dos motoristas? Claro que não. Nada impede. Mas ele não tem estabilidade. Porque ele não exerce no banco a atividade diferenciada para a qual ele representa. O que a súmula destaca é que ele só terá direito a essa estabilidade se ele exercer efetivamente o critério específico daquela função no empregador, na empresa para a qual ele trabalha. Combinado? Joia? Tranquilos? Mais alguns pontos importantes. Nós começamos a ter muita fraude no que diz respeito a sindicatos. Mas muita fraude mesmo. Doutores, nós chegamos a ter uma época sindicatos que tinham 600 empregados estáveis. Nós chegamos a ter sindicatos que tinham 150 dirigentes sindicais, presidentes, 150 vices e para cada um suplente. Nós chegamos a ter 600 estáveis. Chegou uma época na década de 80 no Brasil que uma determinada empresa quis demitir um grupo de empregados e 90% dos empregados dessa empresa eram estáveis. Todo mundo sindicalizado, todo mundo era presidente, vice-presidente ou suplente e ninguém podia ser mandado embora. Então, foi algo realmente complicado. Foi algo complicado que nós tínhamos com relação a isso. O que aconteceu? O TST resolveu limitar o número de dirigentes sindicais estáveis por sindicato. E como que o TST limitou o número de dirigentes sindicais estáveis por sindicato? No primeiro momento, o TST, por meio desta mesma súmula 369, ele falou em um de seus itens que o limite máximo de dirigentes sindicais estáveis por sindicato era um de sete. Doutores, agora no último dia 31 de maio de 2011, ano passado, portanto, 31 de maio de 2011, ficou caracterizado a dobra deste número. Hoje, no máximo, são 14 dirigentes sindicais estáveis por sindicato. Agora, a própria súmula 369 já delimita sete titulares mais sete suplentes. Sete titulares, sete suplentes. Então, cada sindicato eu posso ter sete titulares e sete suplentes estáveis. A ideia é, sindicato, se você quiser eleger oito mil dirigentes sindicais, você pode. Você vai escolher sete titulares e sete suplentes para que tenham estabilidade. Para acabar com essa fraude, com essa picaretagem que estava acontecendo de todo mundo eleger dirigente sindical à torta e à direita só para dar estabilidade para esse povo. Joia? Importante lembrar. Para demissão por justa causa deste tipo de estável, é indispensável uma ação prevista no artigo 853 da CLT, que chama inquérito judicial. O inquérito judicial para apuração de falta grave, jurisprudencialmente, é basicamente pacífico, doutores, doutrinariamente também, que hoje ele só caiba para o dirigente sindical. Então, ainda que você flagre o dirigente sindical cometendo alguma falta grave, ensejadora da ruptura contratual por justa causa, você não pode demitir esse empregado de maneira administrativa. Como pode fazer com qualquer outro tipo de empregado, inclusive os outros estáveis? O dirigente sindical não. Você deve suspendê-lo do serviço e ter um prazo de 30 dias para promover o inquérito, para que a justiça do trabalho apure a conduta desse empregado. Aí sim, se a justiça do trabalho caracterizar que esta conduta deste empregado é incorreta, é ela que por sentença, e por isso a gente chama essa sentença de sentença constitutiva, né? Lembra diferenças? Declaratória declara ou não a existência de um ato jurídico. Constitutiva modifica ou extingue um ato jurídico já existente. E a ideia é que extingue a relação de emprego por justa causa. E, portanto, promove o inquérito judicial com base no artigo 853 da CLT para apurar a falta grave. E se apurada e caracterizada a culpabilidade desse empregado, é a própria justiça do trabalho que, por sentença, o demite por justa causa. O inquérito já não é necessário para os outros estáveis, como, por exemplo, o membro da SIPA, que nós vamos passar a falar a partir de agora. SIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando a SIPA é instituída, a composição da SIPA precisa ser paritária. Como assim, paritária? Eu tenho que ter paridade na composição da SIPA. Eu tenho que ter um representante dos empregados e um representante dos empregadores. Isso é obrigatório. Representante dos empregados e representante dos empregadores. Eu tenho que ter paridade nesta representação da SIPA. O representante dos empregados é o vice-presidente da SIPA. E o representante dos empregadores é o presidente da SIPA. Toda CIPA tem que ter um presidente e um vice. E o presidente é aquele cara que representa e é nomeado pelo empregador, e o vice é aquele que representa e é eleito pelos empregados. O membro da CIPA tem estabilidade exatamente da mesma forma como o dirigente sindical. Exatamente da mesma forma. O membro da CIPA tem estabilidade do registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Exatamente da mesma forma. Onde está essa estabilidade do membro da CIPA? Essa estabilidade foi elevada em nível constitucional. Ela é estabelecida no ato de disposições constitucionais transitórias. Artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT. Artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT. Perfeito, doutores? Com isso, eu acho que conseguimos fazer uma abrangência legal não só nos dois tipos de estabilidades que foram tratados, mas também como na forma de pedir e no histórico da existência da estabilidade que a gente chegou a falar um pouquinho, até mencionando um pouco sobre o fone de garantia por tempo de serviço. Eu gostaria de perguntar aos nossos alunos aqui se eles têm algumas dúvidas a respeito dos temas que nós tratamos, pelo menos por enquanto. Camila? Então, tanto o presidente como o vice e o suplente têm estabilidade? Excelente pergunta. Excelente pergunta, Camila. Boa. A pergunta é, tanto o presidente como o vice-presidente e o suplente também, você me perguntou, né Camila? E o suplente tem estabilidade? Camila, não. A gente não pode esquecer do espírito da estabilidade. A estabilidade, ela não socorre o empregado que o empregador gosta. Lembra que eu falei disso no comecinho? Ela socorre o chato, o cara que o empregador quer mandar embora. Portanto, não teria muita razão de ser o presidente que é o representante do empregador ter estabilidade. O presidente já é o cara indicado por ele, ele não precisa ter estabilidade, né? Já é o cara de confiança do empregador. Quem tem que ter estabilidade é o vice, porque é o vice que vai bater de frente com o presidente. Então, efetivamente, só o vice tem estabilidade. Pergunta muito boa. Isso cai muito, Camila, em concurso público, prova da OAB, isso cai demais. Nossa senhora, mas cai muito mesmo nessas provas públicas. Só o vice-presidente tem estabilidade, porque só o representante dos empregados, Camila, é que tem estabilidade. O representante dos empregadores, ele não tem estabilidade. Mas você me perguntou do suplente. Diferente, e a pergunta é boa nesse sentido também, porque diferente do dirigente sindical, cuja estabilidade do suplente já é dada pela própria CLT, a Constituição, no ADCT, não fala da estabilidade do suplente da CIPA. Mas ele também tem estabilidade, pelo que dispõe a súmula 339 do TST. A súmula 339 do TST também estende a estabilidade ao suplente. Importante lembrar, de acordo com a pergunta extremamente bem feita da Camila, que é só o vice, né? Então é só o suplente do vice, tá, Camila, que tem estabilidade. Já que o presidente da CIPA não tem, suplente dele também, por óbvio, não tem. Mas o vice-presidente e o seu suplente têm estabilidade. Obrigado, Camila. Júlio? O delegado sindical goza de estabilidade? Ah, boa observação. Isso também, Júlio, é algo que cai muito em concurso público, rapaz. A gente fica, Júlio, com esse critério na cabeça, né? Ah, não, membro de sindicato tem estabilidade. E cai direto pegadinha assim em prova. Cai, nossa, cai muito mesmo. Vocês que são acadêmicos, certamente daqui a pouco estão prestando a prova do AB, o concurso público, ambos. Vocês certamente podem se deparar com essa pergunta. O delegado sindical tem estabilidade? O membro do conselho fiscal, vou me estender um pouquinho, tem estabilidade? Não. A estabilidade do dirigente sindical, ela só é do presidente e do vice. Presidente do sindicato e vice-presidente do sindicato é. Júlio, você daqui a pouco vai prestar a prova do AB. Você daqui a pouquinho que vai prestar a prova do AB, vai prestar um concurso público, toma cuidado com isso. Você, Camila, você, Marialina, todo o pessoal que está me assistindo aí o concursando, toma cuidado com essa pegadinha. Porque vocês perceberam uma junção da pergunta da Camila com a do Júlio? Na Camila, que foi da CIPA, só o vice tem. O dirigente sindical, o presidente e o vice tem. Mas delegado e membro do conselho fiscal do sindicato, não tem não. Só toma cuidado com isso. Perfeito? Marialina? Caso o empregado não seja eleito, quando termina a sua estabilidade? Boa pergunta, Marialina. Gozado que a gente sempre fala do registro da candidatura e ser eleito até o ano após o final do mandato. Mas, e aí, você comunicou, como você deve ter lembrado aquilo que eu falei. Mas, pelo amor de Deus, gente, e aí? Comunicou e o cara não foi eleito. A pergunta dela é justamente nesse sentido. Boa pergunta mesmo. Marialina, quando o empregado não é eleito, a estabilidade acaba no ato da apuração. Então, vamos imaginar que nós quatro aqui sejamos candidatos a presidente do sindicato de qualquer coisa. Você foi eleita. Eu, você, o Júlio e a Camila estávamos nessa eleição. Você foi eleita. Você continua com essa estabilidade. Eu, o Júlio e a Camila, a estabilidade acabou. Na hora da apuração, só persiste para aquele que foi eleito. Para aqueles que não ganharam a eleição, a estabilidade acaba. Então, aquele critério é do registro da candidatura e ser eleito. Até um ano após o final do mandato é um critério efetivamente correto. Porque se eleito, até um ano após o final do mandato. Se não tiver mandato, acaba por ali. Jóia? Muito obrigado a todos vocês pela participação. Eu repito, acho que com isso a gente conseguiu aqui, e com essas perguntas extremamente bem colocadas da Camila, do Júlio, da Marialina, obrigado mais uma vez pela participação, a gente conseguiu colocar muitas coisas claras. E trazer, de fato, algo relevante para efeitos de estabilidade. Não só como a estabilidade decorre, mas também como ela pode efetivamente ser postulada. Você que não teve a oportunidade de mandar a sua pergunta para cá, que não teve a oportunidade de estar aqui com a Camila, o Júlio e a Marialina, eu quero que você envie a sua pergunta para cá. Lembrem sempre, saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Lembra você, mais uma vez, doutores, que, por favor, ao enviar a pergunta, mencionem a aula, estabilidade, mencionem o professor André Luiz Paz de Almeida, para que a gente possa responder essa pergunta de maneira bem satisfatória para vocês. Quero lembrar também a vocês que vocês podem rever essas aulas no YouTube. É só acessar lá, www.youtube.com.br saberdireitoaula. E também eu quero convidar vocês para assistir os outros programas da Família do Saber Direito. Programas esses que eu também tenho o prazer de participar. E você pode também ver isso no YouTube. www.youtube.com.br saberdireitoresponde www.youtube.com.br saberdireitodebate Eu fecho aqui com vocês, convidando para que vocês fiquem ligados na próxima aula. Eu vou continuar falando de estabilidade, mas vocês vão ver que eu vou falar sobre a estabilidade da gestante, vou falar sobre a estabilidade do acidentado do trabalho. Olha, eu faço esse convite a vocês, porque você que é aluno de direito, você que é acadêmico, você que é formato, você não pode perder isso. Dicas importantes, não só para provas públicas, como para a vida prática profissional de vocês. Nós vamos falar da estabilidade do acidentado do trabalho, obtenção dessa estabilidade, gestante, diferenciar bastante da licença, e aí eu aproveito para entrar um pouquinho na licença maternidade para vocês também. Então não percam, e eu espero vocês no nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri